O jogo foi no sábado no ginásio do César em Pato Branco. Torcida é a marca registrada da equipe patobranquense. O Pato começou melhor no primeiro tempo, venceu com diferença de 13 pontos. No segundo, o Nifastiza foi melhor, mas venceu com a diferença de apenas 2 pontos. Na soma, o Pato Basquete fez 11 a mais durante a partida. Placar final, 82 a 71. Vitória importante para a equipe paranaense seguir com o sonho de chegar aos playoffs do novo Basquete Brasil. Neste momento, aparece em 15º lugar na classificação. O Pato Basquete volta a jogar nesta quinta-feira fora de casa em São Paulo contra o Pinheiros Basquete.